Como agora se faz tal? Pois que tenho descendo e descendo ao som da orquestra Vou-se no estrineto, porque eu morro do sol cristal A casa noturna pode falar de lugar numa fama Com as portas abertas durante a noite entre mim e céu Por essa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado por se trantar da minha mulher Ele se cansou de dormir sozinho e esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar vida de mulher honrada E na verdade não havia tornado Ser mulher direita conforme a lei Ela decidiu adorar um papel de esposa Para viver entre os mariposas que fazem conto naquele lugar A minha vida muito mais renta agora continua Traz-te porque a minha esposa é mulher da rua Não é mais nova, não é um sabor cristal A casa noturna pode falar de lugar A casa noturna pode falar de lugar A casa noturna pode falar de lugar Incluindo o que a minha esposa é mulher da rua A casa noturna pode falar de lugar Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar o fim, na sua boca e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, e na verdade não lhe dito nada, sem mulher de areia, conforme ela era. Ela disse-lhe, ela tornou-lhe papel de esposa, para viver entre as mariposas, capazes encontro naquele lugar. Ela disse-lhe, ela tornou-lhe papel de esposa, para viver entre as mariposas, e na verdade não lhe dito nada, sem mulher de areia, conforme ela lhe dito nada, sem mulher de areia, conforme ela lhe dito nada, sem mulher de areia, conforme ela lhe dito nada.